Música 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 Nosso ensino para beber cheiro de peixe E hoje no aniversário No aniversário A invenção do dia é Zoológico No inverno Música Música Florestinha linda Música Está frio lá fora Tem que se virar nos 30 aqui dentro O nome é o pai se fez, parece um 10 vezes Não é Mas acordei lá no meu Música É um macaco do rei bailar Olha o bocão Música Música Ai que bonitinho A gente está no meio do inverno, deve estar uns menos 10 dias fora, na verdade, e aí eu não sei se é sempre assim, mas esse zoológico, todos os macacos, pelo menos a gente só tem um macaco até agora, tudo aqui dentro, tudo no aquecedor, então é legal, eu acho que fica meio que em dó durante o inverno e eu acredito que no verão eles colocam os animais para fora, porque tem umas estruturas lá fora que estão vazias, que eu acho que são dos macacos, muito massa. Até a temperatura eles controlam com o termômetro ali. Ela mede a força de um urangotango, né? E aí fala o quê? Que um urangotango pode ter 5 vezes mais força do que você, mas não fala qual, será que é o 130 ou é 5 vezes o 130? Não sei, mas vamos ver qual é a sua força, Pepeu, vai lá. Ai, quase, veio a minha agora, Peu. Só pode com uma mão ou pode com as duas? Acho que é só com uma. Olha o urangotango aí agora. Eu só fico com um pouco de dó porque eu acho que a área é muito pequena, mas eu acho que deve ser a área específica só para o inverno, né? Tomara. Procurando peonha. Aqui tem um quadro que mostra de onde vem os primatas, eu acho que são os primatas que estão aqui no zoológico, né? Ou todos. Será que são todos? Não sei, amor, mas são todos, sim. Não sei se tem essa variatura aqui, acho que não. É. Aqui não tem nenhum, né? Aí, na América do Sul tem um carro, que a gente sabe, né? Nosso Brasilzão tem um monte. Na África e na Ásia. Que alma. É. Aí aqui eles colocam as espécies e põem as fotinhos nos lugares que eles são encontrados. e aí, Pepe, é o quê? E aí, Pepe, é o quê? Olha ela aí, ó. Tem duas, né? Cadê? Ah, olha a outra ali. Ah, olha a outra ali, ó. Brasil, em Brasil não é muito mais. E aí, olha o jacaré. É jacaré, né? Reptile. Desse aqui tem o lagarto e ele tá fazendo a pegadinha do malandro, né, Pepe? Vê se vocês acham, velho. Tem o que tá fácil, beleza. Ele tá ali, ó. Tá vendo? Mas e o outro? Cadê o outro? Hein? Olha aqui, ó. Ele se escondeu. E lá vai a gente pro lado de fora de novo e agora tá começando a nevar. Acho que eu prefiro a parte de dentro. Tá frio. É, Pepe? É lindo. Mas tá legal. Bem legal. Ai, que bonito. Olha o tamanho da galhada. Mas é lindo, né? Tá frio, Pepe? O Pepe é todo coberto. O Pepe é todo coberto. O Pepe é todo coberto. O legal é a parte lá de dentro, né? Que tem aquecedor aqui fora. Viu, moça? Servos aqui. Nevando. Bom demais. É, no zoológico levanta. Mas é bom. Se você vier bem aquecedida, tá bom. Né? Que lindo. Um dia muito bonito. O urso deve tá por aí, porque o povo tá todo empolgado. Ali, ó. O urso pular. E o urso ali, ó. E minha luva não é touchscreen? Aí eu tenho que ficar com ela do lado de fora e minha mão tá congelando. Quem assistiu a nova onda do imperador aqui, ó. Lhama. Esses animais que aguentam o fio, eles largam do lado de fora mesmo. E os bichos ficam tranquilos. Mas os outros, eles realmente tem que colocar do lado de dentro. Lá tem escrito, Happy Birthday. Olha a fã de fã no mesmo dia que eu. Legal. Olha o outro. Foi pra gente pegar um outro dia. Pelo menos um faz companhia pro outro. E as estruturas indo pra girar pra arretada. Uau, essa altura aí ela faz uma linha. Essa altura aí, ela tá em fit? É, né? Doze fit, né? Doze fit. Que quanto é um fit? Um fit tá 30 centímetros. Um fit é 30 centímetros? 30 centímetros. Essa aqui é uma parte que os pacarinhos ficam soltos, perto da gente. A gente só leva um cocô pra carinha, sabe? Porque tem um bem aqui. Tem que ter cuidado pra não levar cocô. É campo minado, aqui, ó. Quando o Pepeu me convidou pra vir no zoológico, que tá frio, né? Tá menos 10. Eu fiquei me perguntando, que adiante pro zoológico se os animais vão estar tudo do lado de dentro? Mas o bom é que eles fizeram uma estrutura que você entra e consegue ver os animais. E acaba que você fica mais pertinho deles. É bem legal, né, Pepeu? É bem legal mesmo. Então, é muito dos animais que, teoricamente, e na maioria das vezes no zoológico, ficam do lado de fora. No inverno, então, eles são colocados pra frente, pra dentro, num local aquecido. E aí você tem acesso pra poder visitar esse território do lado de dentro. Nossa, achei genial. Muito forte. O pássaro está sendo maravilhoso. Já tá um pouquinho frio. Mas tá bom. O pássaro está sendo maravilhoso. Tchau, tchau.